Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Como você já percebeu, o nosso bate-papo hoje é com o cantor Júlio Nascimento. Júlio Nascimento é sucesso em todo o Nordeste no Brasil e também fora do Brasil. Júlio Nascimento nasceu na cidade de Colinas, no estado do Maranhão, e foi já introduzido na música aos oito anos de idade. Júlio Nascimento teve uma infância muito difícil, pobre, como todo o Nordestino. Mas ele conseguiu e venceu na vida. Mas o próprio Júlio Nascimento vai contar essa história pra gente aqui no canal JNTV. Júlio Nascimento, seja bem-vindo. Pois é, galera, eu quero aproveitar essa oportunidade e falar pra todos vocês como surgiu o cantor Júlio Nascimento. Não foi fácil, ralei muito, sofri muito pra conseguir gravar os meus discos. E hoje, fazer sucesso com vocês, né? Então, começar, por exemplo, quando eu era criança, tinha uns sete anos. Primeiramente, eu não tive o prazer de conhecer meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha três anos. Então, sabe, pessoa criada sem um pai já é um desastre, né? Então, eu não tive o prazer de conhecer meu pai, só fui criado com a minha mãe. Minha mãe nunca teve vontade que eu fosse cantor. Ela achava que cantor é coisa de malandro, entendeu? Pessoas que não gostam de trabalhar. E eu sempre fui invocado, desde criança, né? Quando eu tinha uns sete anos, já tentava compor música. Eu pegava aqueles litros de guaiabada, né? Aquelas latas de guaiabada e fazia meus violões de litro, né? Eu pegava aquelas linhas de anzol, de pescar, e fazia as linhas. E tentava compor música. Tem até uma música, eu cheguei a fazer o quê? Umas cinco músicas. E lembro de uma, por exemplo. Não tem sentido, mas eu vou dar uma palhazinha pra vocês. Saber como é que eu fiz a minha primeira música, né? Era assim. Lá em cima daquela serra tem um pauzinho torto Um pauzinho bem bonitinho Parece com um passarinho Num peito dele tem um nome bem bonitinho Toda vez que lê ele tem que dizer Flamengo Você pode voar Que eu vou empedurado Eu vou me balançar Então, você vê a música. Eu não prestava, né? Mas eu já tinha essa ideia de fazer essas músicas. Então, aí foi a minha primeira música que eu fiz. Fiz outras, mas não dá pra lembrar assim, de repente. Depois, quando eu cresci Fiquei com 14 anos Foi que eu consegui trabalhar dois meses Lá numa fazenda E comprei um violão usado, né? Comprei o violão usado Não foi um violão novo Comprei o violão usado Tonante O nome do violão é Tonante Bem simples E fiz a outra música Foi outro repertório que eu consegui fazer Que eu tinha plano de gravar Toda vez que eu fazia um repertório Esse aqui eu vou gravar Fiz outro Outro repertório Que inclusive tem essa música aqui Que eu gravei no meu No meu terceiro disco Beba até demais Sou um jovem rapaz Júlio, como é que você aprendeu Os primeiros acordes As primeiras notas musicais E o que você tinha que pagar Para poder aprender Essas primeiras notas? Para tocar não foi fácil Eu ainda cheguei a ser crente Para poder aprender a tocar Por exemplo Tinha um amigo do meu lá Que era crente E tocava bem O garoto Tinha uns 10 anos Mas tocava bem E eu fui o jeito Entrar lá na igreja de crente Eu fui me entregar a Jesus Na Assembleia de Deus Porque aí o irmão Me ensinava a tocar Me ensinou a fazer umas notas Mas toda vez Para ele me ensinar Eu tinha que comprar Proco para ele Naquele Proco Amarelin Naquele tempo era mais gostoso Do que hoje Aquele Proco Ele falava Se comprar Proco Eu ensino a tocar Eu ia lá no comércio Comprar uns Proco Botava na mão dele Aí ele me ensinava uma nota só Me ensinou Ré maior E aí pronto Naquele dia não ensinava mais Ficava só chupando o Proco dele Num outro dia Eu chegava Eu queria tu me ensinar A outra nota Só se tu ser Proco Aí eu comprava Proco Eu levava para ele Aí me ensinou Sol Eu sei que ensinou três notas E hoje eu sei quatro notas Aprendi mais uma Esta história que o Júlio Nascimento Vai contar para a gente agora É muito interessante Ele foi comunicado por um amigo Da gravação do primeiro disco dele Ainda vinil Que estava na loja O amigo viu Foi até a casa dele E contou sobre O primeiro disco Que o Júlio gravou O Júlio também vai contar para a gente Essa história Conta aí Júlio Eu andando no interior E falei Pessoal que tinha gravado um disco Mas não tinha saído ainda Aí um cara pegou e falou Disse Rapaz Eu vi teu disco lá na loja Eu falei O meu disco? É Eu falei Tá brincando Disse Vem Aí me falou Como estava na foto Que eu estava sentado Na beira de uma cerca Quando o cara falou isso Eu quase morria do coração Eu digo Pelo amor de Deus Esse cara sabe mesmo É verdade Que só eu sabia da foto Só eu tinha tirado a foto Então Eu falei Então é verdade Aí eu peguei Pensa que tinha carro para ir Não tinha carro para ir para lá Eu peguei Fui a pé Viajando Mais de 18 quilômetros A pé Cheguei lá Na loja Por coincidência Era um dia de domingo Só que Onde estava o meu disco Tinha um portão Tinha aquelas grades Assim Aqueles buraquinhos E aí eu olhei Por um buraco Aquele portão cheio de buraco E vi meu disco Lá na pasteleira Nossa Eu quase arrebentava Lá para mim Se eu pudesse arrebentar Aquilo para pegar meu disco Eu fazia isso Então eu fiquei esperando Foi o dia maior do mundo Que eu encontrei Porque eu queria que passe Logo o dia Para chegar na segunda-feira Para o rapaz Abrir a loja Para eu ver meu disco Que a maior vontade do mundo Era pegar meu disco Nas minhas mãos Assim Pô Meu disco Meu disco Meu disco Tanto sonho Lutei tanto Para me gravar E quando foi No outro dia Antes de abrir a loja Eu fui logo Para a porta Fiquei lá esperando Quando cheguei lá O cara Me viu assim De repente Aí me viu Acho que eu conheci Rapaz Eu quero ouvir o meu disco Rapaz Esse disco aqui Foi o rapaz Que mandou para você Mesmo Mandou Inclusive Ele não tinha Teu telefone Nem seu endereço E mandou para você Entrar em contato com ele Até cheguei Até pensar Rapaz Como é que esses cantores Vivem assim Porra Gravar um disco Sofre tanto assim Toda vez que grava Para sair Esse sofrimento total Que nada gente Olha Como eu já gravei Tantos discos Hoje Sai um DVD meu Tudo bem Eu fico felizão A minha esposa Saiu o DVD Tudo bem Fico feliz Mas não chego Sai correndo Para pegar Não A gente tem mais um controle Hoje Mas eu achava que não Achava que ia ser Sempre daquele jeito Aquele sofrimento Sabe como é que é Um sonho Que foi realizado Com muito trabalho A pessoa É a mesma coisa De ganhar na loto Por exemplo Eu saber que eu ganhei na loto Eu vou ficar ainda doido Ainda hoje Se eu souber ganhar na loto Eu fico louco É capaz De querer ir a pé E buscar esse dinheiro Todo início de carreira Não é fácil O Júlio ficou muito entusiasmado Com a gravação Do seu primeiro disco Ele foi buscar os discos Lá numa cidade do Maranhão E ele vai contar para a gente Como é que foi Chegou na rodoviária Ele teve a apreensão Dos seus discos Por falta de uma nota fiscal É isso, Júlio? Então Eu fui lá em Teresina Pegar o disco Quando eu peguei o disco Porque eu peguei mil discos O cara me entregou Os mil discos Só que não dei a nota fiscal O cara não me entregou A nota fiscal Eu cheguei na rodoviária Fui botar as caixas de disco Aí o fiscal veio Tinha um fiscal lá E falou Cadê a nota Dessa mercadoria Eu falei Não tem não Ele disse Não tem não, rapaz Pois está preso aqui o disco Aí disse Que ia prender meu disco Rapaz, fiquei doido Aí tinha um amigo meu Tal de Carlão Lá Que é onde eu revelar As fotos com ele Ele me conhecia Sabia o meu trabalho Como é que era E foi lá Disse Ah não Você não vai prender O disco do cara não Que é isso O disco aqui é um É dele, rapaz Ele lutou tanto usando Para ele gravar esse disco Que é isso Não, não, não Você não vai prender não Eu queria até bater lá o fiscal Gente boa Carlão Um abraço para ele Gente fina, meu E aí eu Quando ele liberou o disco Eu peguei Peguei uma caixinha de disco Fui lá numa Numa loja de disco Que tinha com frente A Rodoviara Lá em Timor Já fica no Maranhão É Travessando Teresina Travessar a ponte Timor E aí Eu fui lá Eu ofereci o disco Lá para o cara lá da loja Ele pegou e falou Disse É teu mesmo esse disco? Eu disse É meu Ele falou Ô meu filho Roberto Carlos Que o Roberto Não está vendendo disso Você vai vender? Eu fiquei todo Sem graça Ele disse É mesmo Rapaz Meu filho Ô meu Deus Aí eu peguei Eu digo Eu falei Rapaz Quando estiver tocando na rádio O pessoal vai querer comprar E tu não tem aqui Rapaz Ele falou Ô meu filho Ali só toca na rádio Se tiver esquema Meu filho Se tiver jabá Meu filho Não é assim não Agora se eu quisesse Eu colocaria para vender Ou para tocar na rádio Ah Eu batava Aí eu falei Eu fiquei tão desanimado Que eu falei assim Pois se eu ser colocado A rádio para tocar Eu lhe dou 500 discos A metade logo Aí ele pegou e disse Não, não Ele achou muito fácil Não, não, não Leve não Leve seu disco Não quero não Meu filho Não quero não Eu falei Pois coloca o mesmo Um pouco aqui Rapaz Se você vender Você me paga Se não vender Deixa aí Ele falou Não, não Já está cheio Está lotada a minha loja Não cabe mais não Não deixou Não deixou Botar nenhum disco lá Eu peguei Eu fiquei pensando assim Sempre tem essa palavra Na Bíblia Sagrada Que Jesus não gosta de homem mole Jesus não gosta de homem mole Então quando eu vi aquilo Eu fiquei pensando Rapaz, esse homem deve estar devendo Esse aluguel Desse ponto Esse ponto não é dele Deve estar devendo Está desanimado da vida E por isso que ele quer É Estar assim Sem saber o que fazer Né Então Sabe da coisa Eu vou em frente Gente A primeira oportunidade Que nós temos Como artistas Né É muito importante Você nunca vai esquecer Né Desta oportunidade Foi o que aconteceu Com o cantor Júlio Nascimento Ele nunca Esqueceu A primeira entrevista Que ele deu A uma emissora De rádio E ele vai contar Com detalhes Para a gente Como é que foi Essa abordagem Como é que foi A oportunidade Como é que o público Recebeu Né A música Do Júlio Nascimento Nesta emissora De rádio Júlio, conta aí A primeira rádio Que eu fui Lá em cima De um alto Subiu uma serra Lá a pé Cheguei lá Falei lá Com o rapaz Lá Disse Rapaz, eu queria botar Meu disco para tocar Aqui Fazer entrevista Ele olhou assim Para mim Ficou com pena De mim Eu acho que eu consegui As coisas mais Que o pessoal Ficava com pena Na minha situação Muita pobreza Demais Aquela gente Sofrido Mas sim Honesto Nunca roubei Da ninguém Então o pessoal Ficava com pena E nada O pessoal Não sabia falar Não para mim Só esse cara Da loja Que não quis Nem papo Comigo Mas o outro Não Aceitou Disse Olha Coloque Vai lá dentro Que eu estou em Trindade Um abraço para ele Gente fina O mundo precisa De uma pessoa como você Eu estou em Trindade Um abraço para ele Gente boa mesmo Lá de Da Mirante FM Lá de Timão E mandou o cara Tocar a minha música Lá na rádio Quando o locutor Tocou o meu disco Rapaz Tocou uma vez Mesmo hora Uma fã ligou E falou Quem se cantou Ao locutor Disse assim Disse É um tal de Júlio Nascimento Eu não conheço não É novo Ela disse Mas como é que faz Eu queria um disco desse Fala para ele Que eu quero um disco desse Se o cara Tivesse aceitado Botar lá na loja Ela ia falar Olha Passa lá na loja tal E compra esse disco Está aí lá Lá da rodoviária Mas como o cara Não aceitou Eu fiquei Sem saber O que falar Para a moça Não a gente vai dar um jeito Para te dar um disco Aí Ela disse Pois toque de novo Essa música Eu quero gravar Numa fita É muito bonita Essa música Ao locutor Olhou para mim E falou Rapaz Bicho você Sei não Mas você vai estourar Porque porra Você Tem cantores que vem aqui Bate um papo De duas horas E nunca ninguém liga Para falar isso Você tocou a música E já está assim Rapaz Se prepara Viu Porra Você vai Vai fazer muito sucesso O cara falou isso Para mim Com fé em Deus Eu fui ao garimpo E deixei A minha mulher Só para a gente Refrescar aqui A nossa cabeça Júlio Conta para a gente Qual foi o primeiro sucesso Do cantor Júlio Nascimento A tocar nas emissoras de rádio E você pegar a estrada E começar A fazer Os seus shows Contem Essa música Leidiane Foi um grande sucesso Vocês conhecem É um grande sucesso Em todo o Brasil Até fora do Brasil Por exemplo Agora eu estive fazendo shows No estado do Acre Aproveitei Fui até a Bolívia Que fica vizinho Do Acre Você já sabe Que o estado do Acre Já fica longe Fica a distância De duas horas De diferença Então já aproveitei Fui até a Bolívia Fiz shows lá na Bolívia Fiz shows também No Peru Paraguai Graças a Deus Foi um grande sucesso Por isso que eu tive ainda A chance De Continuar gravando Aí eu depois Eu gravei o disco Da Da Uziza Que fosse Outro Já foi Disco Veniu também Mas só que depois Saiu o disco O CD Já passou pra OCD E de lá pra cá Gravei o O Sapatão Depois gravei o Volume 4 Que é o De Nalva Não Que é a volta Da De Nalva E depois gravei O Corninho Aquela Me deixa amarrado Em casa Trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala Que eu sou o Corninho Essa música É um grande sucesso Depois gravei O Volume 6 Volume 7 Eu sei que Concluindo Hoje estou com O 15º CD gravado E Lancei um DVD Há pouco tempo Mas Não foi como Eu gostaria que fosse Foi um DVD Que a gente tinha Um arquivo guardado Aí Pra não Se acabar A gente A Minha gravadora Gema Que é a gravadora Que eu estou Resolveu lançar Pra não perder Esse arquivo Mas O meu sonho É de gravar Um DVD Como esse Que eu estou gravando Pra vocês Agora Que E contando um pouco Da minha vida Da Da minha história Como eu Batalhei muito Eu Quando eu pegava O meu disco Meu primeiro disco Que eu fui Fui lá na minha cidade Em Colinas do Maranhão Que eu sou filho De Colinas do Maranhão É uma cidade Mais ou menos Com 50 mil habitantes Eu cheguei lá E Eu fui Oferecer O disco Pra meus amigos Eles não compravam Achavam que era ruim Às vezes Eu estava sem dinheiro Eu tinha que Falar com aquelas mulheres Que tem aqueles Restaurantes pequenos E falavam Você não quer ficar com disco Vamos trocar aí comida Que eu não tenho dinheiro Pra almoçar Elas às vezes Ficam pena de mim Pela foto Dá pra ver a situação Que eu andava Então eu ficava com pena E assim Tudo bem Pode almoçar Eu fico com disco Júlio Como é que está hoje A sua carreira Conta pra gente Como é que está aí O Júlio Nascimento Hoje Você precisa ainda Estar entregando discos Em restaurantes Em lojas Que vendem Né Este material Conta aí Então mas hoje Graças a Deus As pessoas que compraram O meu disco Eu agradeço Um beijo pra todos E agradeço muito Vocês ter botado Fé em mim E quem comprou Um disco meu Hoje tem orgulho Esse aqui eu comprei Na mão de Júlio Porque hoje Graças a Deus Eu não preciso vender Mais disco Tem as pessoas Que vendem Os meus discos Que é o da Minha gravadora Gema Eles que vendem Pra todas as lojas Tem os divulgadores Todas as capitais Existem os divulgadores Que vende Vai nas lojas De disco E vende Graças a Deus Eu não ando mais vendendo disco Mas não é fácil vender disco Não é fácil Então foi muito difícil Mas graças a Deus Depois que eu gravei Esse quatro disco Eu fazia shows Numa parte dos estados Do Brasil Por exemplo Eu fazia shows No estado do Pará Maranhão Tocantins E pior aí Os outros estados Eu não fazia shows Aí depois que eu resolvi Gravar um CD Em ritmo de Seresta Incluir as músicas As melhores músicas Que eu cantava em shows Foi que foi sucesso No resto dos estados Incluindo a Bahia No início desta entrevista Eu falei, Júlio Que você, claro Nasceu em Colinas No estado Do Maranhão Mas você tem uma paixão Muito grande Pela Bahia A Bahia E os baianos Como é que esse povo Tão receptivo Tão carinhoso Recebeu o cantor Júlio Nascimento A Bahia Eu considero assim Como a minha mãe Porque o pessoal Os baianos São dez Então é É o estado Que eu tenho mais Fã clube É o estado da Bahia Tenho Quero até aproveitar E mandar um Um beijo Um abraço Para todo Fã clube da Bahia Estou com 86 fã clube Do estado da Bahia Um beijo para todos E que continue Mandando Passando o seu e-mail Para mim E mandando a sua cartinha Também Vai ser um prazer Sempre responder todos Então é Por isso que eu escolhi Salvador Para morar em Salvador Porque A gente tem que morar Onde o pessoal Te aceita Onde o pessoal Tem mais respeito Por você Não é que os maranhenses Não tem respeito por mim Mas Eu achei que a Bahia Me deu mais apoio Entendeu Meus amigos Maranhenses Não vão ficar chateados Mas Me jogaram Muita pedra Entendeu Massacraram muito Entendeu Então Mudei para a Bahia Minha família Mora toda no Maranhão Mas aqui Como eu tenho Meus fãs Meus amigos Para mim E a minha família Está aqui Somente em Salvador Muito bem gente Gostaram Aqui desse bate-papo Com o cantor Júlio Nascimento Muito obrigado Aos meus amigos E amigas Que estão sempre aí Comentando os nossos conteúdos Estão compartilhando Deixando os comentários Se inscrevendo No nosso canal No JNTV De repente você chegou aqui Para ver essa entrevista Com o Júlio Nascimento E não é inscrito Inscreva-se Fale bem do nosso canal aí Que eu vou ficar muito feliz E vou responder Todos os comentários Aqui do canal JNTV Porque eu respondo A todos Quero fazer um agradecimento Todo especial Ao Júlio Nascimento Viu Que fez essa entrevista aí Gravou a entrevista Com o Júlio Nascimento E eu só coloquei aqui As minhas perguntas Para o cantor Júlio Nascimento Júlio Nascimento Tem o canal no YouTube Júlio Nascimento Júlio Nascimento É com a Gávio Johnny J-H-O-N-I Johnny Nascimento Inscreva lá No canal dele Deixa um like Lá pra ele Deixa um joinha A matéria está na íntegra Também Lá no canal Do Johnny Nascimento E aqui no nosso canal Agora No JNTV Gente Um forte abraço Obrigado de coração Pelo carinho De todos vocês E até o nosso Próximo conteúdo Se Deus quiser Ele há de querer Assim O canal De nação Que eu vou Perdoar Canta comigo Galera Mas não é Leite Eu tive que aceitar Eu vi que aceitar Eu vi que aceitar Eu vi que aceitar